Genótipo e Fenótipo Genótipo e Fenótipo são dois termos muito conhecidos na biologia, mas a gente também ouve bastante esses termos no universo das calopsitas. Os dois termos, no caso das calopsitas, estão ligados às mutações, onde um é o que a calopsita tem de mutação aparente no corpo dela e o outro é o que a calopsita tem de mutação na genética, nos genes. Então, começando a falar de Fenótipo, Fenótipo vem do grego feno, que pode significar brilhante, evidente, característico. Então, o Fenótipo é a mutação de calopsita que é aparente na ave. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, o Pikachu e a Muna, para mostrar para vocês a diferença deles. Começando pelo Pikachu, o Pikachu é uma ave silvestre, uma calopsita silvestre. Então, no Fenótipo dele, ele não tem nenhuma mutação, é zerado no quesito mutação. Já a Muna, ela tem várias mutações no Fenótipo dela. Então, ela é cara branca, ela é prata, ela é pérola, ela é arlequim, né minha filha? E aí, já de cara, você já consegue ver essa diferença no Fenótipo deles, né? Que Fenótipo é o que é visível. Mutação visível no caso das calopsitas. O Fenótipo não se refere só à mutação, tá? O Fenótipo é tudo que é visível. Então, faz parte do Fenótipo. A ave tem topete, a ave tem penas, né? Óbvio. Se ela tem um bico grande, se ela tem dois pezinhos, ou se ela não tem pé, se ela tem rabo. Tudo isso faz parte do Fenótipo. Mas quando a gente está falando de calopsitas, repito, a gente está falando de mutações. Então, se alguém virar para mim e falar assim, qual é o Fenótipo das aves que estão aí com você nesse vídeo? Um macho silvestre, tá? Que apesar de não ser mutação, o Fenótipo dele, a aparência é silvestre. E uma fêmea, Arlequim, cara branca, pérola, prata, recessivo. Já o genótipo deriva da palavra grega genus, e que está ligado ao gene da ave. Que nada mais é que toda a informação genética que essa ave tem dentro do DNA. Nas calopsitas, o genótipo também é usado para se referir às mutações. Então, as mutações que a ave tem, mas que não estão aparentes no Fenótipo dela. Que é o que a gente chama de portar. Quando uma ave porta uma mutação, essa mutação, então, ela está no genótipo da ave. Ela está no gene da ave. Então, vamos aos exemplos. A Muna, apesar de ela ter um fenótipo muito rico, o genótipo dela, digamos, é zerado. Ela não porta nenhuma mutação no gene dela. Todas as mutações que a Muna tem estão aparentes aqui no fenótipo dela. Já o Pikachu é totalmente ao contrário. Apesar do fenótipo dele ser, digamos, zerado, porque ele não tem nenhuma mutação aparente, O genótipo dele é super rico, porque o Pikachu, ele porta as mutações canela, pérola, arlequim e cara branca. Isso, ele herdou dos pais, tá? Todo material genético, eles herdam dos pais. E aí, a mutação, ou ela se manifesta, ou ela não se manifesta na ave. Quando a ave tem a mutação e ela se manifesta, está no fenótipo. Quando a ave tem a mutação e ela não se manifesta, está no genótipo. Como é que eu sei que o Pikachu porta tudo isso no genótipo dele? É porque eu já tive filhotes dele que foram canelas, que foram pérola, que foram cara branca e foram arlequim. Quem ainda tiver um pouco de dificuldade nessa questão de higiene, né? Quem quiser entender um pouquinho como é que funciona, por que ele teve um filhote canela e por que eu sei que ele porta canela, ah, não podia ter vindo da mãe? Não, não pode ter vindo da mãe. Dá uma olhadinha nesse card aqui em cima que eu vou deixar aqui, tá? Que é o vídeo que eu falo de mutação sexo ligado, recessivo, que aí tem uma regrinha que aí você sabe exatamente pelos filhotes o que a sua ave tem no genótipo. E aí você vai saber sempre quando alguém perguntar fenótipo, porque está aparente, e quando alguém perguntar genótipo, porque você sabe o que a sua ave já aporta. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo e ativa o sino das notificações para você ficar recebendo informação toda vez que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!